Gente, são quase 4 da manhã aqui na Inglaterra, eu não tinha planejado fazer esse vídeo, mas enfim, eu vou fazer na intempestividade mesmo, porque eu tô num momento de muita emoção. Eu nunca fiz nenhuma questão de esconder o meu time, acho que fica um pouco mais tranquilo como eu trabalho com futebol inglês, mas eu sei que algum dia eu voltaria a trabalhar com futebol brasileiro, espero que isso nunca seja um problema, eu sempre optei por abrir o jogo com o Fluminense, justamente para tentar empurrar um pouco a maturidade desse debate dentro da nossa relação entre torcedor, mídia esportiva, futebol e tudo mais, enfim, acho que tá tudo certo e resolvi trazer isso aqui pro canal nesse vídeo, porque, cara, esse é um momento muito, muito, muito especial, eu vejo um trabalho muito especial daqui de longe e vibro com ele, né? E não só vibro, como observo, como me entretenho e fico boquiaberto com certas coisas que esse Fluminense do Fernando Diniz faz e resgata dentro de mim, inclusive, né? Eu agora gravo esse vídeo logo depois da classificação pra uma semifinal, classificação essa que não vem desde 2008 e 2008 foi talvez o auge da minha loucura como torcedor de arquibancada Fluminense, entre 2003, quando eu comecei pro Maracanã sozinho, até eu morava do lado do Maracanã, até eu sair do Brasil em 2016, mas antes de sair do Brasil, até 2011, quando eu passei a ser repórter, então eu vou recortar aí, entre 2003 e 2011, eu fui a virtualmente todos os jogos do Fluminense dentro de casa, seja no Maracanã, na época Engenhão, hoje estádio Nilton Santos, e em 2008 eu vivi muito de perto, cara, tudo aquilo que aconteceu, tanto as alegrias, que são as maiores da minha vida como torcedor, e as tristezas, que são as maiores da minha vida como torcedor. Eu não venho aqui com nenhuma intenção de trazer um discurso de empáfia, de nossa, esse vídeo já é campeão, de maneira alguma tenho o mais absoluto respeito pelo Internacional, não acompanho tão de perto o futebol brasileiro para entender, de fato, essa arrancada do Inter, mas é bonito de ver como esse Inter tem conseguido se tornar um time com um potencial que parecia sempre ter, mas não conseguia ter com o Mano, e vão ser duas semifinais maravilhosas, tanto no Beira Rio quanto no Maracanã, uma pena não poder conferir isso de perto, mas se o Fluminense for para a final, eu vou fazer de tudo para estar lá. Nem avisei o meu chefe, espero que, se ele estiver aqui, ele me conceda isso, porque nem que seja um bate e volta, cara. Mas eu não vou pensar muito à frente, não, eu quero curtir esse momento e quero dividir aqui com vocês as impressões sobre esse Fluminense que, enfim, já tem algum tempo que eu tenho pensado em trazer isso aqui para o canal, o quanto que eu admiro demais o trabalho do Fernando Diniz no Fluminense. A primeira passagem eu não gostei quando ele foi demitido, mas eu entendi, e dessa vez eu não entendi algumas críticas excessivas em alguns momentos por preferir olhar um pouco mais a longo prazo, né? E fico muito feliz que o Fluminense tenha, depois de um momento um pouco mais errático, tenha voltado a entregar atuações do nível que esse elenco já tinha dado e agora entrega num nível tão grande ou ainda maior, em palcos, sem nenhuma dúvida, maiores do que, por exemplo, os do Campeonato Carioca, né? E é muito bonito ver isso, cara. Que bonito ver o que o Fábio faz, uma reinvenção da posição com tanta idade e com tanta humildade, disponibilidade, vontade de aprender e qualidade, é um craque debaixo das traves. Que bonito é ver o André jogar bola, eu até brinquei no Twitter aqui daqui a pouco, as páginas em inglês do Liverpool no amanhecer da Inglaterra, vão fazer um compilado do que o André entregou em campo nessa partida, porque foi um negócio de louco. O que ele faz, especialmente na construção do primeiro gol, coloca numa cápsula ali a qualidade do que é esse jogador e o Fluminense tem toda a razão de empurrar esse preço pro valor mais alto possível, porque o André vale muita coisa mesmo. Ele é um cara que poderia tranquilamente vir aqui pra brigar por essa posição como titular nesse time do técnico Huyen Klopp, por exemplo, entre outros interessados. A minha pessoa física não quer que ele saia, minha pessoa jurídica, claro, gostaria de ver o André aqui de perto, mas depois da Libertadores, né? Vamos acordar aqui no meio campo que, né? Nem tu nem eu, né? Bom pra todo mundo. Que bonito é ver o Alexander de volta, um cara que eu tenho altas expectativas e bom vê-lo voltar de lesão bem. Que bonito ver o Diogo Barbosa entregando tanto. Eu não esperava muita coisa dele e na ausência do Marcelo eu fiquei preocupado e, enfim, o Diogo tá indo super bem. A personalidade do John Kennedy num jogo como esse, cara, é um negócio de louco, assim, com tão pouca idade e com tanta personalidade e qualidade pra fazer o que ele fez. Foi o homem do jogo, né? Acho que foi o melhor jogador em campo, junto com o André, mas aí o Kennedy foi mais decisivo ali na frente. O Keno, tendo sido o melhor em campo no Maracanã, conseguindo jogar muito bem mais uma vez e dando passe pro primeiro gol, pro gol do John Kennedy. O Ganso fazendo outras funções e conseguindo voltar a entregar um futebol um pouco melhor, aposto numa recuperação ainda maior do Ganso para as semifinais, espero que sim, mas é um jogador diferenciadíssimo, né? Eu sou daqueles que achava que o Ganso seria tudo aquilo que acabou não sendo pro futebol europeu, mas pro futebol brasileiro de clubes ainda pode ser com esse Fluminense, né? E foi um pouco no São Paulo, claro, e sem contar evidentemente o Santos. Cara, enfim, e o Cano que não preciso falar nada, né? Artilheiríssimo da Libertadores, artilheiríssimo do Fluminense. Eu, depois da aposentadoria do Fred, não esperaria ver alguém tão cedo fazendo tantos gols com a camisa do Fluminense e, enfim, preenchendo esse vazio, né? Que o Fred deixa e o Cano fazendo isso muito bem. Tem tantos destaques, cara. A coragem do Diniz de mandar quatro atacantes no Paraguai. Tudo bem que esse time do Olímpico realmente é muito fraco, né? É um time tecnicamente paupérrimo e me surpreende o Flamengo ter caído pra eles, né? Com a qualidade que o Flamengo tem, mas, enfim, o futebol tem disso e, às vezes, uma fase de um time faz com que o outro cresça e o Fluminense não deixou o Olímpico crescer, mesmo com esse gol na sorte ali no fim do primeiro tempo. Tava bem claro, né? Que o Fluminense era muito mais time e era questão de seriedade, foco e organização pra conseguir desamarrar esse jogo e houve momentos de espetáculo mesmo, né, cara? De puro entretenimento, assim, de qualquer torcedor. Se eu fosse mais romântico, estivesse escrevendo alguma coisa, eu diria que o estádio ficou cheio até o último minuto porque os torcedores do Olímpico estavam vendo o Fluminense jogar. Exagerando aqui um pouco o ponto. pelo bem da crônica. Mas, enfim, cara, é isso. Eu tô feliz à beça. Acho que eu consigo muito bem dividir, né? O coração da profissão nesse quesito, mas como eu não cubro o futebol brasileiro e esse aqui é meu canal, eu me sinto super à vontade para derramar apenas aqui a paixão de quem estar de longe, de quem queria estar perto, como sempre estive, até quando vim pra longe. Mas se tudo der certo, haverá esse reencontro em novembro no Maracanã. Vamos ver. Vai ser difícil pra caramba. Contra o Inter vai ser lindo de assistir e tô aqui na torcida. É isso. Que maravilha de trabalho, Fernando Diniz. Que maravilha de trabalho. E sigamos adiante. Vamos tricolores, né? Essa música é demais também. É isso. Tchau que eu tenho que dormir, se eu conseguir.